Então é Natal, e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. No momento em que o mundo cristão, a partir do primeiro domingo de advento, se prepara e comemora o Natal de 2003, nós estamos mais uma vez aqui conosco para a 15ª edição do Natal na Praça. Natal nos traz a dimensão do entendimento, da compreensão e do amor. Que neste Natal de 2013 possamos abrir para este Deus maravilhoso as portas das nossas casas e as portas do nosso coração. Natal, pro branco e pro negro, amarelo e vermelho, pra paz afinal. Natal O ano termina e começa outra vez.